A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero neste momento compartilhar com todos vocês uma poção bem conhecida da Palavra de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo número 8, versículo 1º e também o versículo 5 e o 6, que diz assim, Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Aleluia. Paulo escrevendo aos crentes que estavam ali em Roma, uma igreja que estava debaixo de severa perseguição. Paulo manda um recado para aquela igreja por meio desta epístola, no capítulo 8, versículo 1º, dizendo que os que andam em Espírito não cumprirão a obra da carne, porque a carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas eu gosto muito do versículo 1º, quando ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele falava para uma igreja perseguida de uma condenação que não havia mais. Falava para aquela igreja que estava exatamente caminhando seus passos com Cristo, para que eles entendessem que agora eles estavam debaixo da direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E que, portanto, eles não tinham mais que estar preocupados com condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há, dizia o apóstolo Paulo. Eu quero, neste momento, compartilhar com você sobre esta grandeza que é não viver mais debaixo da condenação. Na velha vida, tudo passou. Eis que tudo se fez novo, nos diz Paulo, exatamente em uma outra epístola. E eu quero lhe chamar a sua atenção para andar em novidade de vida, não cumprindo a obra da carne, não estando sujeito a ela, mas estando agora debaixo da direção do Espírito, confiando que o Espírito Santo, ele vai te guiar em todo o caminho. Eu quero chamar a sua atenção para o Espírito Santo como guia da igreja. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, o próprio Jesus diz, Jesus mostrava aqui no Evangelho de João o Espírito Santo como guia da igreja, o Espírito Santo como aquele que, além de guiar, guiava em toda a verdade. Na obra do Espírito, não há engano. A Bíblia nos diz que se há paz no nosso coração, seja a paz, portanto, o árbitro. Se você fez uma escolha, se você tomou uma decisão, ou se você foi convidado para tomar alguma decisão, se chegou a você alguma proposta e ela não está gerando paz, fuja dela. Não deixe ser guiado por nada que o Espírito de Deus não te traga paz ao coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 10, Jesus já tinha dito que um só é o nosso guia, o Cristo. Nós encontramos ainda o Senhor Jesus falando como guia da igreja por meio do Espírito em Romanos 8 e 9, quando ele afirma que alguém que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8, versículo 9, você encontra esta declaração. Não tem o Espírito de Deus, portanto, aleluia, esse não é dele. A Bíblia nos mostra ainda o Espírito Santo, além de ser o guia da igreja, ele como guia espiritual do cristão. Faça do Espírito Santo o seu amigo, o seu guia, e ande debaixo de novidade de vida, de retomada de propósito, e não mais obedecendo aos ditames da carne. O Espírito Santo é guia da igreja, como também é guia espiritual e individual de cada crente. Na passagem de Salmo 143, versículo 10, Davi já havia solicitado ao Senhor, dizendo, Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Davi tinha consciência que se o Espírito de Deus o guiasse, ele andaria em caminhos planos, em caminhos aplanados. Louvado seja Deus. Lá no Salmo 25, versículo 9, a palavra de Deus afirma que o Senhor guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Paulo escrevendo aos gálatas no capítulo 5, ele diz no versículo número 25, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como você dizer que é um cristão, você dizer que é crente na pessoa de Jesus, e dizer que o Espírito de Deus habita em você, e você andar exatamente com as obras infrutuosas das trevas. Não pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Pelo fruto que há em nós, pelos nossos frutos, é que nós somos conhecidos. A Bíblia ainda nos mostra o Espírito Santo como guia da obra missionária. O Espírito Santo, ele é não apenas guia, mas também um orientador. Ele conhece as regiões mais necessitadas para onde o Evangelho tem que ser encaminhado. Nós encontramos em Hades capítulo 16, em versículo 6 ao 10, o Espírito Santo impedindo Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. E naquele momento, porque a região da Macedônia clamava por socorro. Foi aí que Paulo teve a revelação do homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o Espírito Santo encaminhando a obra missionária, levando o seu instrumento para as regiões mais necessitadas. Nós encontramos ainda em Hades capítulo 10, dizendo que o Espírito Santo guiou Pedro até Cesareia, para evangelizar a família de Cornélio. Portanto, vale a pena ser guiado por este Espírito. Por isso que Paulo diz que quem tem o Espírito de Deus, esse sim é dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu te convido neste dia a andar em novidade de vida, a ter na sua vida uma aliança completa e concreta com o Espírito Santo. Aquele que será o nosso guia até o fim. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Que você abra o seu coração para ser guiado por este Espírito, sabendo de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Portanto, houve dedo apontado, houve acusação. Se você está andando em Cristo Jesus, nenhuma condenação prevalecerá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.